Olá gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Quem está falando é Ezequiel do canal Vida no Sítio com Ezequiel. Vou mostrar umas flores ali bem bonitas, gente. Bem bonitas mesmo. O vídeo vai ser bem curtinho porque eu só vou mostrar só ela mesmo, porque... Eu estou sem... Ali para baixo tem tanta muriçoca, muruim, aqui no sítio tem. E eu tenho alergia a esses tipos de inseto. Aí vou mostrar a vocês. Quem sabe mais o nome dela é Diego, né? Vou ver se ele vai fazer parte aqui, conversar com vocês, como é mais o jeito dessa flor. Aqui. Então, desde já, gente, eu quero dizer a vocês que deixem o like. Ou assistir o vídeo, deixa o like, deixa o comentário aí, se inscreve no canal se está caindo aí de paraquedas. É, gente. Ela está aonde, Leona? Lá no portão da casa, tem um jeito de cachorro. Ah, ela está querendo, né? Sear, né? Ela está querendo dar o botão. É, Leona, gente. A Leona está fugindo de casa. Bora, gente, dois. Vai fazer parte, vai falar aqui da flor? Né, gente? Deve estar ali varrendo o sítio, ó. Ajeitando os varrendo, né? Tirando as folhinhas, se for assim. E eu estou aqui, né? Ainda para mostrar aí a... Essa flor aí a vocês, bem bonita. Né? Por aqui a gente tem plantado, gente, um pé de jirimum. Não sei onde está o pé de jirimum. Né? Mas o intuito é a flor. Eu quero que você fique aí para ver essas flores. Aqui. Aqui, gente. Para jirimum. Está com o mato aqui, né? Esse mato é bem fácil de sair, ó. De ser arrancado. Ele já está querendo enramar. Pézinho de jirimum que a gente afrontou aqui. É, gente. O Diego está ali, ó, o culpado. Ele está varrendo ali, ó. Aí eu vou mostrar aqui a vocês essa flor aqui. Estou descendo aqui. Tem um coco que está nascendo aqui. É, mas já foi arrancado. Eu até tirei, gente, um... Uma muda aí, prantei lá perto da minha horta. Ó, gente. Aqui é mata, gente, tá vendo? Aqui é uma área... De mata, né? Tem vários tipos de árvore. Né? Ó, gente. É essa bananeira aqui, ó. Veja aí. Essa flor dessa bananeira aqui, ó. Ó, gente. Como é linda. Né? Aí aqui já está assim, ó. Todo amassado. Porque a gente já tirou um filhote dele. Eu acho muito linda essa planta. Aí, gente. Aqui, ó. Estou afastando aqui. Aqui, ó. Aí, gente. Como tem dela. Que o pessoal faz enfeite, né? Para a igreja. E elas são bem resistentes. Demora aqui só. Que ela é bem dura. Aqui, ó. Tá vendo? Muito linda, gente. Eu só tenho medo desse tipo que ela bota umas conchas com água, né? Ajunta água, né? Faz medo dos mosquitos aí. Esses mosquitos que estão aí. Esses mosquitos da dengue, né? Essas coisas... Aí, gente. Como está aqui. Aqui dentro da mata. Então, é isso, gente. Eu vim mostrar essa flor. Essa flor bem bonita dessa... Dessa bananeira aqui. Arnamentais, né? Chama assim, né, gente? Bananeira Arnamentais. E é bem bonito. Essa aí é uma planta... Uma pessoa que tem uma área bem grande, né? E ela cresce bastante. Não sei o que ela porque está aqui na mata. Ela cresceu desse jeito. Então, é isso, gente. Um abraço aí pra todos vocês. Fiquem com Deus. Lembrando a vocês que... Estou filmando hoje. É uma sexta-feira, gente. Mas esse vídeo só vai ser postado... Amanhã, tá? Que é sábado. Amanhã eu jogo aí no... E vocês estão assistindo hoje, né? Mas é um sábado, né? E eu fiz ele numa sexta-feira. Tá, gente? Um obrigado aí pra todos vocês. Deixa o like aí, gente. Se inscreve aí no canal. E olha essa natureza aí, ó. Natureza. Ar puro. Né? Então, fui. Um abraço. E aí, ó, emp effet. E aí, ó...